O nosso tema esse ano são sistemas integrados, sistemas de deagração lavoura-pecuária, sistemas agroflorestais e também culturas alimentares. Então, nas vitrines vivas e também no estande, nós estamos apresentando as nossas cultivares, nossas cultivares de feijão calpi, de mandioca e também nas vitrines tecnológicas, nós estamos apresentando principalmente as nossas cultivares biofortificadas. E nas nossas palestras, dentro da programação de palestras da ExpoFAC, nós estaremos realizando na quarta-feira, no dia 4, e já antecipadamente convidamos vocês para comparecer, duas palestras em atenção a demandas da região, que são os sistemas agroflorestais.